Ontem eu falei com você aqui que hoje nós iríamos falar mais sobre sexo. Porque nas leituras de ontem e de hoje, a gente tem alguns dramas girando em torno do assunto sexualidade. O mau uso do sexo, amigo ouvinte, é algo terrível. Mas Deus criou o sexo para unir o homem e a mulher num só ser. E essa união acontece através do ato sexual dentro do casamento hétero monogâmico e vitalício. E dentro desse tipo de matrimônio, se tiver recebido a bênção de Deus e se for com respeito, carinho e amor pelo cônjuge, o sexo foi dado por Deus também para o prazer, conforme a gente pode ver em Cantares de Salomão. O sexo também foi dado por Deus para a retransmissão da vida que recebemos dele, é claro, vindo de uma instituição ordenada por Deus num tempo em que o pecado não existia. Ou seja, o sexo, do jeito certo, na hora certa, com a pessoa certa, conforme as recomendações bíblicas, não é pecado. A Bíblia considera o sexo como um brinde ao amor conjugal, uma magnífica experiência plena de amor em profunda expressão de alegria, deleite e dinamismo. Dentro do casamento, o sexo é um poderoso fator de união, prazer e intimidade. É por isso que a escolha de Judá, da leitura de ontem, não resultou em bênção. E a escolha de José, da leitura de hoje, resultou em bênção. Escolha fazer o que é certo e você será abençoado. Então comece fazendo boas escolhas através de uma escolha hoje, que é ler Gênesis capítulo 39.